Como vocês sabem, o projeto Sempre um Papo é um projeto que lança livros de autores iniciantes e consagrados já há tanto tempo. O Tico é uma pessoa que eu conheço há pouco tempo e conseguiu fazer da vida dele, pelo que a gente tem observado, uma coisa difícil, que é trazer da academia, afinal de contas ele tentou ciências sociais, depois foi para a comunicação e depois para a educação física, e traz toda essa experiência até certo ponto. Quanto menos vocabulário você tem, menos capacidade você tem de colocar as suas ideias, as suas transformações, os seus sentimentos, as suas questões em pauta. É para o mundo real, para o mundo das pessoas, para a vida das pessoas de uma forma corajosa. Vocês que vieram aqui, que tiveram interesse de sair de casa, para vir trocar essa ideia aqui, a literatura é a revolução mesmo, não existe um outro viés que não dá a literatura dos livros, do conhecimento. Quando se aventura a encarar os democratas e os fascistas pelas redes sociais, que ele usa muito bem, que soube usar muito bem, os etonautas iniciaram com a internet praticamente. Eu queria apresentar para vocês o escritor Tico Santa Cruz, que vai conversar com vocês e responder suas perguntas. Tchau, 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 tchau.